Deus hoje te trouxe até aqui porque ele tem resposta no teu coração. Preste atenção em cada palavra, preste atenção em cada ministração, preste atenção que é direção para a tua vida. Eu creio que isso não está aqui em vão nem por acaso. Eu creio que isso é um, sabe, é uma resposta para a tua vida. Hoje, Deus ministrou essa palavra e eu creio, acredito, que é uma revelação, eu creio que é uma direção para alguém. Deus fala assim para você, eu vou te dar direção em tudo, eu vou te mostrar a direção e até o que parece, sabe, que não tinha porta, até o que parece que não tinha resultado, vai ter, até o que parece que não tinha, sabe, resposta, vai ter. Deus já te viu neste lugar, eu já te ouviu neste lugar. Eu falo para você, eu entro em lugares que parece que não tem mais novidade, que parece que não tem mais resultado, e eu tenho algo novo para a tua história, para a tua vida. Talvez você tenha se apegado, sabe, em resultados, em, sabe, em oportunidade, agora você olha e parece que não tem mais nada, sabe, não está acontecendo nada. Mas Deus fala para você, não se apega ao resultado da Terra, não se apega ao cenário da Terra. Porque o cenário da Terra, muitas vezes, mostra uma coisa, mas Deus mostra outra, sabe, tem cenário que mostra um deserto, e esse deserto parece que não existe solução, e esse deserto parece que não tem mais porta, e esse deserto parece que estamos só, e esse deserto parece que tudo agora ficou para trás, e esse deserto parece que não tem mais novidade, mas hoje Deus fala assim para você, não se apegue a esse deserto, não se apegue a esse cenário, não se apegue a esse resultado, não foque nesse cenário, sabe, porque Deus fala, eu vou te arrancar deste lugar. Deus fala assim, prepara as tuas malas, que eu vou te arrancar deste lugar, e vou te arrancar depressa, porque eu já tenho algo preparado para você. Por mais que os resultados falam, não tem futuro, não tem jeito, não tem novidade, por mais que as respostas de agora parecem que não tem jeito, eu falo para você, não se apegue a esse resultado, não se apegue a esse cenário, não se apegue a esse deserto, não se apegue, não, não, levanta tua cabeça, levanta tua cabeça, porque eu já preparei tudo. Oh, Deus de poder, Deus trouxe alguém aqui para falar isso, já arrumei tudo, eu já estou no controle, eu já estou na frente, eu já estou na frente, sou teu pai, não desisto de você, nem te abandonei, nunca desisti de você, amigo, desiste. Por isso que muitas vezes, queridos, vem a decepção, vem a frustração, porque se apegamos em alguém que parece que é nosso bem, parece que vai cuidar de nós, se apegamos, sabe, em uma porta de emprego, parece que ali vai ser nosso futuro, se apegamos, sabe, em resultados, se apegamos, sabe, em coisas que parecem que ali é o nosso lugar, mas Deus fala para você, não, fico olhando para esse cenário aí que veio frustração, veio rejeição, não, não, não fica, não fica o teu olho, eu fico sem, não, não fica o teu olho, eu fico sem, porque isso aí vai te levar cada vez mais com desânimo, fique seus olhos em mim, que eu tenho a direção para você, Deus fala para você, fique seus olhos em mim, porque eu tenho a direção para você, porque quando nós começamos, sabe, queridos, colocar nossos olhos no cenário, colocar nossos olhos no deserto, colocar nossos olhos nas dificuldades, nas dívidas, nós perdemos, sabe, a esperança do amanhã, perdemos, sabe, a alegria até, perdemos até o sono, e já começamos a achar que não tem mais jeito, mas hoje eu falo para você, não se agarra nisso não, ô filho, ô filha, não se agarra nisso não, a palavra de Deus fala que Agar estava ali, sabe, apegado nos cuidados de Adão, de Sara, porque nós somos seres humanos, queridos, quando nós estamos em algum lugar que as coisas estão confortáveis para nós, parece que ali é melhor nós ficar quietinho, é melhor ali nós, sabe, não falar nada, mas Deus, ele tem propósito, Deus tem providência, que ele cria situações, sabe, para dar um tipo de empurrão, nós falamos, vai que eu tenho sonho para você, a própria Deus fala que se fosse para Agar sair dali, ela não tinha saído, porque ela tinha um filho com Abraão, ali tinha uma casa para morar, ali tinha, sabe, o que ela precisava, mas de repente, as coisas ali não deu mais certo, de repente, Sara, que era a esposa de Abraão, chegou e falou para Abraão, não quero mais agarra aqui, não quero nem ela no Ismael, teu filho, manda eles embora, e Abraão ficou, sabe, triste, foi falar com Deus, Deus falou, tenho um futuro deles, eu tenho, já preparado, não se preocupa, e Abraão despediu os dois, a palavra de Deus fala que saíram errantes, sabe por que saíram errantes, queridos, porque focaram no cenário, focaram na resposta de hoje, focaram, sabe, nas pessoas, nós somos seres humanos, nós somos todos assim, queridos, nós focamos no momento, nós focamos no dia, nós se apegamos em coisas, nós se apegamos em pessoa, aí quando parece que as coisas não dão certo, os pés saíram do chão, saíram errantes, e vamos, sabe, para o deserto, deserta, onde chega a dívida, onde chegam os resultados do médico, onde chega rejeição, onde chega humilhação, aí lá no deserto, fica quem? Nossa e Deus, e é lá que algo grande vai acontecer, sabe, quero falar algo para você, tem coisa que parece que Deus tem que pegar e falar, vai, ensina, vai, como que é o teu nome, vai falando teu nome aí, vai que eu vou fazer algo grande, e nós falamos, não, não, senhor, não quero, tenho medo, eu quero ficar aqui, aqui está melhor, Deus fala para você, eu tenho algo grande para você, se Deus falasse para cá, pega teu filho e vai para o deserto, e lá eu vou falar com você, você acha que ela ia? Não ia, queridos, então ele criou uma situação ali, que as coisas não dão mais certo, daí ela foi, chegando no deserto, ela achou que lá era o fim, aleluia, Deus, quando nós chegamos no deserto, muitas vezes nós respiramos bem fundo, nós olhamos sim para o cenário, olhamos, olhamos, nós falamos, é o fim, aí vem as vozes negativas, e sopra bem fora nos ouvidos, fala, é o fim, tem pessoas aqui, você está assim olhando para o deserto, você está olhando sim para o cenário, você está olhando para dentro dessa empresa, você está olhando para esse casamento, você está olhando para essa saúde, você está olhando, você está olhando, e vozes sem parar, Deus vem dizendo, é o fim, Deus fala, não é o fim, não acabou, não é o fim, ora, mas não é o fim, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus fala, aí é o lugar de uma grande experiência, aí é o lugar de um grande milagre, a palavra de Deus fala, é que ali no deserto, a garra teve a maior experiência dela, se ela estivesse lá, sabe, confortável, não ia ter aquela experiência, ela viu o anjo de Deus, o anjo de Deus veio e falou, H, o que você está fazendo aí, H? Ou H, o que você está fazendo aí, H? Deus já preparou tudo, Deus já preparou o futuro, Deus já preparou um lugar, você vai sair daí, porque algo grande vai acontecer na tua história, na tua vida, algo grande vai acontecer, na tua história, na tua vida, isso é pra você, que tu está falando, algo grande vai acontecer na tua história, na tua vida, Deus já preparou tudo, Deus já resolveu tudo, e ela se levantou dali, e Deus cuidou do futuro, e grande foi o futuro deles, grande vai ser o teu futuro, eu sinto a presença de Deus, eu quero que você faça isso em tuas mãos, e eu quero hoje profetizar sobre a tua vida, algo grande vai acontecer no teu futuro, e não vai ser algo pra envergonhar, pra fazer chorar, pra ficar triste, não, não, paz, está cuidando de tudo, ah, mas eu fiquei só, amigos, não tenho ninguém, não tenho parente, não tenho amigo, você tem Deus, se você tem Deus, queridos, ele está no controle de tudo, como estava na vida de Agar, Deus só pra você, prepara tuas malas, porque eu vou te arrancar daí de pressa, você vai vir uma grande bênção na tua vida, eu vou te colocar em grande bênção, quero ler pra você, a palavra de Deus que está, em Gênesis 21, 17, depois você está intercedendo por você, em oração, aqui mesmo, você vai apresentar aí, teu pedido, teu projeto, teu sonho, e eu vou abençoar, interceder e pedir pra Deus te ajudar, e nós vamos estar em oração, Gênesis 21, a partir do 17, ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus, Agar, Deus do céu, e disse-lhe que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do moço, desde o lugar, onde está, pessoal, pra você, eu já criei uma situação, e você vai viver algo grande, eu estou ouvindo a tua história, faz assim com as tuas mãos, apresenta aquilo que você quer, sabe, viver, apresenta a Deus, aquilo que você quer viver, aquilo que você quer, sabe, realizar na tua vida, aquilo que você quer que mude, mas apresenta, crendo mesmo, e eu vou estar aqui, intercedendo agora, e você ir do outro lado, com fé, amado Deus de poder, e de graça, a fé, pai, nos leva além, a fé nos faz mover, sair do lugar, a fé nos faz acreditar, mesmo que o cenário, diz tudo ao contrário, nós estamos, meu pai, sabe, apegado na tua palavra, a tua palavra, pai, estou apegado a ela, não os resultados da terra, pai, neste momento estou aqui, pai, intercedendo pelo teu filho, intercedendo pela tua filha, pela cura, pelo sonho, pelo projeto, e abençoando eles, no nome de Jesus Cristo, creio no milagre, creio na vitória, que o senhor é bom, que o senhor é fiel, o senhor, meu pai, vai além, o senhor é fiel, o senhor é santo, e nós entregamos tudo, nas tuas mãos, cuida, meu pai, de nós, cuida dos teus filhos, pai, em nome de Jesus Cristo, toma posse, e crença a palavra, se apegue, na voz de Deus, hoje, se apegue na voz de Deus, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, se apegue na voz de Deus, se apegue na voz de Deus, amém, fiquem com Deus, Deus abençoe, se você ainda não é inscrito no canal, ainda se inscreva, é gratuito, aperta a sua indicação, que são todas, é importante, e compartilhe com alguém, me ajuda dessa palavra mais longe, não esquece de deixar ali a tua curtida, eu gostei, que isso faz esse vídeo mais longe, mais pessoas serão alcançadas, Deus abençoe, queridos, fiquem com Deus.